De 20 anos pra cá, eu não me considero velha, eu me considero jovem ainda, mas a tecnologia pra mim, eu venho de uma geração que a gente teve que aprender a conviver com essa nova, esse novo jeito de viver, que é tudo tecnológico, é tudo, é o, como é que fala, é, que é tudo agora, é a tal da, como é que a gente fala, fulana, aí ela faz tudo dentro de casa pra você, Alexia, um dia desse, a menina que me ajuda lá em casa tava dizendo, olha doutora, tem uma tal de Alexia aí, na vizinha, que a mulher persegue essa Alexia, viu, a Alexia não pode, a Alexia é chamada o dia todinho, aí eu comecei a rir, minha filha Alexia é uma inteligência artificial, aí eu fui explicar a ela o que era, né Alexia, mas é isso, então, a gente teve que se adaptar, o meu filho não, meu filho nasceu em 2000, então ele já nasceu nesse mundo, então pra ele é tudo muito natural, mas as pessoas têm que entender que a tecnologia, como eu disse, tem um lado bom, mas você também tem que se defender disso, de uma certa forma, porque muitas pessoas acham que o mundo virtual, ele é um mundo sem lei, e não é, existem regramentos e cada dia mais se precisa desses regramentos, né, existe lei ali, você não pode simplesmente fazer o que você quiser, falar o que você quiser, né, mostrar o que você quiser, e tá tudo certo, não é assim.